9 Yamaha XSR 155 E aí, o que você acha dessa moto? Eu vou confessar que fiquei sabendo dela há pouco tempo Faz pouco tempo mesmo, me mandaram algumas mensagens Perguntando o que eu achava sobre essa moto Me mandaram um link de um vídeo para eu dar uma olhada E comentar aqui com vocês A minha opinião sobre esse lançamento da Yamaha Então já vou compartilhar minha tela com vocês aqui Para vocês verem quem não conhece Quem nunca ouviu falar nessa moto Já vai ficar sabendo aí É um modelinho retrô da Yamaha E eu particularmente gosto muito, muito mesmo E quando eu vi que essa moto saiu lá na Tailândia Se eu não me engano foi Tailândia Eu já fiquei muito animado, né? Eu falei, espero que essa moto venha para o Brasil Então, eu vou assistir esse vídeo que me mandaram Confesso que eu ainda não assisti Então vai ser a primeira impressão minha Vendo essa moto, né? Reagindo a esse vídeo e a esse lançamento da Yamaha E vamos conversando aqui Eu vou descobrindo as coisas juntamente com vocês Pô, gostei já Farol redondo Eu gosto muito do farol redondo Ele, uma época ficou meio fora de moda, né? Todo mundo aquele farolzão Meio diamante Aqueles farolzão muito loucos assim Farol redondo já me agrada Já é uma tendência aí que tá rolando nas motos retrô, né? Tá voltando aí com força Olha o painelzinho E é o que eu... É legal, tem gente que não gosta Mas até que eu acho legal essa mistura do retrô Com algumas coisas modernas, né? A Meteor, por exemplo, também Tem essa mistura, né? De coisas retrô com coisas modernas Essa moto da Yamaha também Esse painelzinho aí 100% digital Bacana Cara, pintura top Esse tipo de pintura eu acho muito legal E... Meu, esse banco tá muito show Tá muito show Uma moto vir de fábrica Com um banco de Snipe Cara, muito legal mesmo Parece que ele é meio camurça, né? Motor... Ó o farolzinho Olha que bonitinha a luz de freio atrás ali Legal pra caramba Cara, tô gostando da moto, ó Quando anda em dois Você percebe que ela não é muito grande, né? Ela é uma moto pequena Então o garupa fica bem colado ali no... No piloto As imagens, né, cara? Tinha que ter, né? As imagens nos lugares... Perfeitos Aquele sol bonito Pô, gostei desse escapamento aqui dela, hein? Muito legal Essa verdona aqui, a branca Pô, tá muito legal Vamos continuar vendo aqui esse vídeo Muito bonita mesmo a moto Parece ser uma moto bem acabada Uma moto realmente premium O que preocupa também um pouco Eu não gosto dessa palavra Eu detesto essa palavra Moto premium Mas... Pô... Disco Nas duas rodas Cara, que legal esse detalhe aqui do quadro Ó, achei bem legal Olha essa preta Tá bem bacana Se fosse o banco marrom Eu ia ficar legal também Verdona Eu tenho algumas outras informações Num site aqui, ó Motociclismo, né? Online E tem algumas informações aqui bacanas, né? Depois se você quiser Você entra aqui também E dá uma olhadinha Vamos ver só a questão mais Da parte técnica Da ficha técnica da moto, ó A XS-R155 Utilizada como base As tailandesas Yamaha MT-15 Yamaha YZF-R15 Com mais recente motor monocilíndrico De 155 cavalos Refrigeração líquida Legal Equipado com injeção eletrônica de combustível Um único comando de válvulas Com sistema VVA Olha aqui que legal Uma moto de 155 cilindradas Com 19,3 cavalos de potência É disso que eu tô falando, pessoal Se você não me entendeu ainda Né, Royal Enfield? Né, Meteor? Olha aí Uma moto com metade da cilindrada Com a mesma cavalaria, praticamente É disso que nós estamos falando É disso que a gente gosta É... 1,49 quilos de torque Tá, tá, tá O suficiente pra proporcionar É... Rápidas arrancadas E olha que interessante, ó 150 e... 134 quilos Tá, será que é peso seco isso? Em ordem de marcha 134 quilos Se você for ver a relação peso-potência dessa moto Cara, é muito legal Vamos fazer aqui a relação peso-potência Vamos lá aqui Calculadora Calculadora Vamos pegar aqui o peso Que é 134 quilos Dividido Pela potência 19,3 6,9 6,9 Bacaninha É uma moto então Bem leve Né, isso é muito bom Então A cavalaria é boa O torque não é tão alto assim Mas a moto também é bem mais leve Né É uma moto bem leve Né Pô, 134 quilos É uma moto leve Câmbio de 6 marchas Que é muito bom Engates curtos e precisos Muito bem escalonados Para proporcionar uma tocada empolgante e divertida O chassi é do tipo Delta Box Com dupla trave superior Blá, 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 blá É, o que realmente me preocupa nessa moto É essa questão daquela palavrinha que eu falei pra vocês Né É uma moto premium Eu não gosto desse tipo de nome Porque É É um argumento que os caras usam Para jogar o preço lá em cima Pela especulação que estão dizendo O preço dela vai ficar entre O preço da Factor E o preço da Da Phaser 250, né E vai ser uma boa concorrente aí Com a Duke 200 Provavelmente sim, né É, na verdade se ela chegasse aqui Na casa de uns 15 mil No máximo 16 mil Seria perfeito Eu acho que venderia bem, né É uma moto de baixa cilindrada Mas é uma moto que tem estilo Então, desde que Mais uma vez eu vou falar Se as manutenções forem em conta Forem condizentes com uma moto de 150 cilindradas Se a reposição de peça for condizente com uma moto de 150 cilindradas Ótimo Tenho certeza que essa moto vai vender muito Tá Agora se partir para o lado ali da Da R3 Questão de valor De manutenção Reposição de peças Aí já Não fica legal Já não vale a pena Acredito que vai cair Dei no mesmo Caso da Meteor, né Que é uma moto mais barata Mas com uma revisão cara Com uma reposição de peças cara E aí já não fica interessante, né Já não fica divertido O divertido é que se ela venha Num preço justo E com reposição de peças E manutenções também Justa de acordo com a categoria dela Pelo fato de ser premium Se jogar o preço lá em cima Já não fica legal Muito bonita a moto Tá aí um belo lançamento da Yamaha Vamos torcer para que ela venha para o Brasil E é isso Se você gostou desse vídeo Compartilhe ele com os amigos Se não gostou Compartilhe ele com seus inimigos Tenho certeza que eles vão odiar daí E é isso aí Se você não é inscrito Já se inscreve aqui no canal Não deixa de se inscrever E de ativar todas as notificações Que se não o YouTube não te entrega As novidades que tem por aqui Beleza, gente? Um abraço, um beijo Fiquem com Deus Valeu Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri